Nas férias, fiz ovo mexido com bacon. Gente, ovo mexido com bacon é aquela coisa que é uma indulgência máxima, que a gente precisa comer de vez em quando. Hoje pode, mas não é pra comer todo dia no café, a gente sabe. Aí eu tenho um truque pro bacon, que funcionou super bem. Você vai comprar o bacon fatiado já. Vamos supor que você tem aí 12 fatias, que é pra 4 pessoas. Eu considero 3 por pessoa, apesar de parecer muito, porque ela vai perder a gordura, vocês vão entender bem. Você vai pegar 5 pedaços ou picotadinhos de papel toalha, um prato raso e vai colocar, então, uma folha de papel toalha, 4 fatias de bacon. Outro papel, 4 fatias de bacon. Outro papel, 4 fatias. Termina com papel. É pra fazer uma pilha intercalando papel e bacon. Coloca no micro-ondas, na potência média, por 2 minutos. Depois desses 2 minutos, tira, cuidado que tá quente, e vira. Você vai pegar todas as folhas que estão assim e, uf, virar de cabeça pra baixo. Volta mais um minutinho. Quando você tirar desses 3 minutos, você vai perceber que o bacon, ele já tá quase cozido e a gordura toda foi por esse papel manteiga. Ele tá bem mais sequinho. Tem gente que finaliza, vai até o final no micro-ondas. O que que eu acho? Eu acho que um pouquinho da gordura do bacon precisa, senão ele fica seco demais. Então, o que que eu fiz? Depois que ele já tá bem cozido e a gordura quase toda já foi embora no papel manteiga, eu pego uma frigideira quente, não precisa botar óleo, nada, coloco as fatias ali e deixo elas darem a última tostada na própria gordura. Depois eu tiro e na panela onde eu fiz essa finalização, eu faço os ovos mexidos. Gente, é muito gostoso, né? E pode, hoje pode, de vez em quando, tá bom? E você também pode mandar as suas dúvidas, perguntas ou pedir receitas pelo e-mail. Hoje pode, arroba bandnewsfm.com.br E nas redes sociais, arroba carolecrema. Participe!